Bom dia! Estamos aqui para prosseguir nossa viagem, saímos da região do Vêneto e agora a gente está chegando em Parma para comer um presunto da região e seguir a viagem. Bom, estamos aqui em Parma, as margens do rio que eu suspeito seja o rio Arno, depois eu vou confirmar e agora vamos ver o Centro Histórico. Lá vamos nós entrar no Centro Histórico de Parma. Lá vamos entrar no Centro Histórico. Aqui está tendo um food truck ali ó. Ah, o festival do gelato. Não é agora que você vai provar o gelato, sorvete? Bom, então vamos provar o gelato de crema-ovo. Que deve ser o baunilha ou o zapayone nosso. Grazie mille. Vamos lá. Vamos ver qual é a magia do sorvete aqui na Itália, né? Que é muito famoso o gelato. No final nós estamos no festival do gelato. Isso. E aí, eu sei que você não gosta muito de creme Fubamas. Mas o creme da Itália tem outro gosto. Gelato Festo. Gelato Festo. Vou provar o sorvetinho de creme. Que bom. Que bom. E a Catedral de Parma. E a Catedral de Parma. Estão chegando também aqui na Catedral de San Giovanni Evangelista. Catedral bonita também. E aqui de volta no Palácio de la Pilota. Cadê o Fubá? Será que ele está no terraço panorâmico? Pior que está. Olha, ele bebendo vinho. Estamos aqui perto de Livorno, nessa vila chamada Monteneiro. e aqui é o Santuário da Madonna de Monteneiro. Bom dia. Estamos aqui em Pisa. E qual não foi a minha surpresa que ao chegar a estacionar, eu já me deparei com a torre aqui na frente. Olha, bem aqui no estacionamento, né? A torre, a catedral e o batistério deve estar do lado dela. Sempre quis conhecer a torre de Pisa. Realmente emocionado. Muito legal. É realmente impressionante. Essa obra da... Ícone da arquitetura mundial. É realmente impressionante. Essa obra da... Ícone da arquitetura mundial. A torre inclinada é com uma música. Para umась em Portugal, เกliaiau. Eles vão ver o tireo de depois. A torre é inclinada para esse lado. Se ela cair, ela cai na minha cabeça agora. Estou subindo aqui as escadas da torre de pisa. Então, essa é a vista aqui de cima da torre de pisa. Olha lá a quantidade de turistas chegando. Aqui, olha, o topo da torre. Os sinos. E aqui é o fundo, a cidade de pisa. Assim a gente termina nosso tour pela Itália. Bom dia, bom giorno. Hoje é o último dia de viagem. Nós estamos aqui nesse hotel Coupin, Domitila. Que é em frente às catacumbas de Domitila. Na verdade, as catacumbas romanas. É uma tradição que existia no catolicismo, do século II ao século X, de fazer catacumbas, que era o modo mais prático de enterrar os mortos. Antigamente, antes do século II, se enterrava ao longo das vias. Só que entre o século II e o século X, antes de surgir os primeiros cemitérios, se enterrava nas catacumbas. Então, aqui é a entrada do hotel. O hotel, a priori, era de Freiras Domitilas. E esse nome Coupin, em homenagem a um padre chamado Paulo Coupin, de 1600 e tanto. Até a casa Domitila. É um hotel muito bonito. Tchau, Itália. Tchau, Itália. Tchau, Roma. Isso aí. Até a próxima. Tchau, Itália. Tchau, Itália. Tchau, Itália. Tchau, Itália. Tchau, Itália. Legenda Adriana Zanotto